Tu quer começar a aprender violão partindo do zero? Não sabe nada, nada, nada de violão? Só que é louco por violão, gosta de música gaúcha e tem muita vontade, né? Ah, eu gostaria de tocar essas músicas no violão, as músicas que eu gosto e tal, não sabe nem que ponta pegar. Então tu tá no lugar certo aqui porque eu quero te dar uma baita notícia. Eu tô lançando um novo curso chamado Iniciação ao Violão Gaúcho. É um baita de um curso de violão focado em ti, que quer começar violão do absoluto zero, né? E é necessário que haja um curso assim que te ensine somente o que tu precisa pra começar a tocar violão, sem muita enrolação, sem muita teoria. Não, é uma mão na massa do violão pra tu começar a tocar os primeiros ritmos musicais, os teus primeiros acordes e, acima de tudo, as tuas primeiras músicas gaúchas. E melhor ainda, né? Me dá o prazer de ser teu professor de violão, de ser aluno do Marcelo Caminha, que dá aula de violão gaúcho, música gaúcha, há mais de 20 anos aí. Então faz o seguinte, vai no Saiba Mais aqui embaixo, dá uma olhadita na página do curso lá, tu vai ver tudo que tem, os módulos que tem, as coisas, tudo que eu ensino lá no curso. E mais embaixo ainda lá, tu vai fazer a tua matrícula. É um precinho florida especial, promocional aí, que tu vai vir comigo facilmente aqui pra Academia do Violão Gaúcho, realizar o teu sonho de uma vez por todas de começar, de meter a mão no violão e ser aluno do Marcelo Caminha. Te aguardo lá no curso. Vai e tá abraço!